Jogando aqui, meu jogo de novo, Nicole e suas bizarras aventuras. Agora eu vou achar pra ninguém tomar susto. Pessoal vocês não vão se assustar, tá gente? Se quiser posso botar uma musiquinha pra vocês ouvirem? Vamos ficar com aquele mau gosto assim. Nossa, eu tô tão perto. Mas acho que não vai dar pra botar aqui meu YouTube. Não tá pegando direito. Uma arma, não sei porque tem, mas... Já sei onde é o lugar, que é aqui. O que é que você está aqui? Já tá boa então aqui, meu amor, se tem que falar. Já está pra quem não sabe, que é que é assim, que é assim? Não sei, mas eu não sei, mas eu acho que é assim. Já está só para mim saber que é que é assim. É assim que eu vou achar. acho que é difícil, eu vou pular Enquestador sempre acontece Estou cobrando muito, gente Quero que não aconteça Agora não vai acontecer mais nada, estado E vou jantar um final para descobrir E consigo Ah O que você quer? Dado Dado está forte Fabrício Ame Confessa Que bosta Meu deus no céu Cara Ah não, Ana Eu vou Que medo, cara Continua Obrigada.